Acompanha conosco aqui ao vivo aqui na cidade americana, Avenida Brasil, até que vem, boa noite, você da que cidade que é? Santa Bárbara, Santa Bárbara do Oeste, você veio prestigiar também? Vim prestigiar as crianças. Quantas vezes você já fez isso? A segunda vez. É isso aí, como é o seu nome? Jailson. Beleza, Jailson. Acompanha conosco ao vivo aqui pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil, você vai acompanhar ao vivo aqui. É, os barbarenses vem em peso pra cá, né? São mulheres dirigindo esse ano. Só mulheres dirigindo, né? É, é isso. E hoje é só mulheres dirigindo os veículos. Música 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 Música